O final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e carcarimbala, derrubar o bolujão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e cascarimbala, derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As aqueirinhas tudo beba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro, o cascarimbala Eu e cascarimbala, eu e cascarimbala Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada Eu e cascarimbala, eu e cascarimbala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Sucesso novo, Túlio Milionário Só dá eu e meu parceiro, o cascarimbala Vai, vem, vem E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e cascarimbala, derrubar o bolujão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e cascarimbala, derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As aqueirinhas tudo beba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro, o cascarimbala Eu e cascarimbala, eu e cascarimbala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Eu e cascarimbala, eu e cascarimbala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Filho do Aras, milionário Ei, vaqueiro do Brasil